Olá, Léo Saldanha, Escola de Negócios da Fotografia. Essa notícia aqui saiu recentemente, na verdade na semana passada, em vários sites internacionais, repercutindo sobre a decisão da WPPI de não ter mais a parte do concurso impresso, dos álbuns, das fotos impressas. Eu tive a oportunidade, o privilégio de assistir um desses concursos em que eles colocam fotógrafos ali para debater uma foto, tem lá um monitor, e aí coloca a foto impressa, todo mundo fica olhando, e eles dão notas, eles fazem desafios. É algo que é super bacana, valoriza a fotografia, aí tem esses concursos, as pessoas ganham méritos, prêmios e coisa e tal, e tem uma grande exposição. Isso não acontecia só na WPPI. A PPA, que é outra feira que acontece com associação e evento, também tinha e tem uma exposição. A PPA, ela tinha um concurso de álbuns, muitos anos atrás, depois eles pararam de fazer. Mas tem essa parte da exposição das fotos com méritos também. E falando que a minha esposa é fotógrafa também, e ela comentou, que pena isso, porque ela chegou a assistir comigo uma dessas presenciais dos julgamentos da WPPI. Ela falou, que pena, porque você sabe quando a fotografia é boa de verdade, o fotógrafo é bom de verdade, quando está impresso. Dificilmente, na tela dá para enganar, tem uns joguinhos que dá para fazer. Enfim, ela comentando. E eu concordo com ela, acho que a parte da impressão, e a gente vive num mercado profissional, um mercado profissional que depende da impressão hoje. Então, a partir do momento que você tira uma iniciativa dessas, é complicado. E aí, o que eles falaram? Que esse programa vai ficar em pausa até 2024, até para reavaliar seu formato atual. A WPPI é uma organização que deve ter uns 50 anos, por aí, acho que uns 50 anos de história. E a WPPI é a associação mais antiga de fotografia do mundo, tem mais de 100 anos. É bem tradicional. Mas a WPPI se tornou o evento que acontece sempre em Las Vegas, para foto de casamento, retrato, até família também, como se fosse um evento que se tornou outro destino, por estar em Las Vegas, por ter o lado divertido também, e coisa e tal. Pois bem, aí você tem uma situação dessas que pegou muita gente de surpresa. Pegou gente de surpresa com esse anúncio deles, da pausa, né? Porque é um dos grandes destaques do evento. A organização da WPPI comentou que o não ter essa premiação, não ter esse concurso impresso, tem um motivo de questões financeiras e que eles estão reavaliando o formato. Não tem escala, não é uma coisa que você... A WPPI foi comprada por um grupo que tem outros eventos e tem outras publicações, e aí eles foram tirando. Tiraram a revista do ar, tiraram eventos... A Fotoplus que acontece em Nova Iorque também foi adiada, tem gente falando que não sabe se volta ano que vem e tudo mais. E aí falo com experiência própria, as coisas que aconteceram nos eventos aqui no Brasil também, de eventos sendo impactados, a fotografar não aconteceu esse ano, uma situação complicada, a gente tem um cenário realmente complicado e mudança na forma como o mercado atua e mudança na forma como o comportamento dos fotógrafos, dos consumidores. Então, é uma grande transformação em curso. Podemos falar da pandemia e coisa tal, que teve esse impacto, mas é uma transformação. A Fotoquina deixou de acontecer, que é a maior feira de fotografia do mundo, que aconteceu na Europa. Aí veio uma outra, tem uma que aconteceu agora no Reino Unido recentemente, que voltou e parece que foi bacana, mas elas mudaram o formato, tem que vir com outro formato. Então, mas eu não estou falando, não é para falar de eventos aqui agora. Na verdade, o que muita gente comentou dessa decisão aqui da WPI é que eles querem reimaginar, repaginar o concurso impresso com um olhar para tentar se tornar maior e com uma outra participação. Talvez caiba um espaço de alguma coisa online junto, talvez possa ter algo que, sei lá, eles poderiam levar para outras cidades, WPI, fazer uma exposição também, não sei. Tem outros fatores. O que as pessoas que não gostaram, que vão no evento e não gostaram, falam o seguinte, tudo bem, financeiramente não é viável, mas há um impacto indireto para a WPI como marca, como preocupação em melhorar a carreira dos fotógrafos, são coisas que, enfim, deveriam fazer parte dessa conta. Mas, enfim, aqui fala que a COVID tem um aspecto aí porque ela impactou todos os eventos e de fotografia nada diferente, houve uma transformação, os resultados das empresas ligadas com esse setor também foram impactados e aí a parte dessa mudança realmente é considerável. aqui tem um julgamento de um vídeo de 2021, promocional, como é que funciona lá a impressão, um trabalho bem sério, e as pessoas envolvidas com isso, por exemplo, a Susan Stripling, que é super séria, fotógrafa de casamento e com trabalho de referência, grande mestre da WPI, falou que achou devastador e acha que ao invés de tirar a competição de impressão, ela devia ser celebrada, aumentada, promovida. A educação dada na impressão ao vivo e no julgamento é simplesmente a parte mais importante desse grande encontro. Enfim, muita gente fala que vai impactar o evento, que isso vai ter um efeito e tudo mais, mas, e aí falaram do Jerry Guiones, o Jerry Guiones é o fotógrafo australiano que mudou para Las Vegas e que cuida dessa parte, e eles também falaram que foram surpreendidos pela decisão e tudo mais. O Jerry Guiones, eu lembro quando eu ia para a PPA, lá no final dos anos 2010, ali 2008, 2009, ele ganhava todos os prêmios do prêmio do melhor álbum da PPA, e ele já começou a se destacar na WPI. Aí ele se tornou tão referência nisso que ele começou a cuidar dessa premiação. E aí tem um lado que talvez tenha questionamento também das pessoas envolvidas, de não ter uma mudança nas pessoas que estão organizando. Pode ser. Eu não estou questionando o Jerry Guiones, acho que o trabalho dele é fenomenal. Eu estou dizendo que talvez tenha esse lado também de tornar, eu concordo com a Susan Stripling, fazer o evento, não o evento, mas o concurso se tornar ainda maior, ter algo híbrido, o tal do FIGITAL, levar essa exposição de fotos e a competição para mais pessoas, e dobrar a aposta em relação a isso, porque é a impressão, e talvez até combinar com NFTs também, em que tem o físico e tem o digital, e fazer uma brincadeira com isso, é uma pena. Aí aqui a matéria da Inside Image, que é uma revista, um site australiano, fala que tem competições de impressão na Austrália, que estão super, que estão bem e tudo mais, e basicamente é isso. E aí também posso falar pelo Wedding Best, que é um prêmio de fotografia de casamento, de álbuns, que aconteceu por muitos anos, e claro, nós também fomos impactados pelo que aconteceu na pandemia, mas nunca foi por uma questão só financeira, porque tinha um patrocinador que tornava possível, mas a gente chegou a fazer sem ter patrocinador, porque você faz para devolver para o mercado também. Fizemos a exposição do Prêmio Newborn também, e de novo, é a mesma coisa, você traz uma preocupação de motivar, de incentivar, de valorizar a impressão, a melhor qualidade, de fomentar, e isso nada, nada se compara à impressão. Tão é verdade, e a exposição, tão é verdade, que no mundo NFT hoje, o que mais está como tendência é ter espaços físicos para ver as obras em telas, porque em telas cada vez melhores, mas que também estão tentando misturar coisas impressas aí. Então já está acontecendo. Eu fiz um conteúdo recente sobre a Samsung com as suas telas NFT, Smart TV, numa galeria na Itália, e as pessoas, elas tinham lá as obras também físicas. Então, há uma transformação em curso, eu não acho que os concursos de fotografia e impressos vão sumir, mas eles vão ter que mudar o formato, e aí há a oportunidade de se combinar, e a gente está nesse momento de transformação, mas é uma notícia que merecia ser dada aí e comentada. Ok? Então é isso, obrigado e até a próxima. Tchau. Tchau.